Legal, né gente? Começando pela Transamérica, mais um programa de vapor. A você de casa, a todos, obrigado pela companhia mais uma vez. Hoje, sexta-feira, e para você que nos acompanha pelas redes sociais, também obrigado aí. Deixe aí a sua opinião, sua sugestão, tá certo, gente? Hoje nós vamos falar aqui com o Enés Marcondes, ele que é professor de educação física, professor de patinação e também atleta. Ele é atleta de uma modalidade chamada hóquei. Ele vai nos contar um pouco dessa modalidade, da patinação, da história, enfim, para você conhecer um pouco mais desse esporte e quem sabe vir a praticar. Enés, tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo bem? É um esporte. É um esporte, um esporte coletivo. O hóquei surgiu aonde, né? No Canadá. No Canadá. Só que lá eles jogam no gelo, não é isso? Isso, é o chamado Ice Hockey, né? É a origem canadense, mas a maior liga de Ice Hockey mundial é a NHL, né? Que é uma liga americana, onde ela comporta times canadenses, americanos, e com jogadores de outras nacionalidades, como russos, suecos e assim por diante. Bom, aqui no Brasil, claro, por questões de temperatura, de clima, aí ele é jogado hóquei sobre rodas. É isso? Exatamente, que é o hóquei in-line, né? In-line. O hóquei in-line é o hóquei que é utilizado no Brasil, né? Não que não tenha hóquei, Ice Hockey, né? Tem Ice Hockey no Brasil, mas a nossa modalidade é uma variação do Ice Hockey. E, no geral, atletas do hóquei in-line jogam e defendem a seleção brasileira de Ice Hockey. Olha, que bacana, hein? Qual a diferença entre o Ice e o in-line? Em termos de composição, de quantidade de atletas, de regras, muitas diferenças ou não? Tem algumas diferenças, assim, bem interessantes de se ressaltar com relação à quantidade de atletas. No nosso tem um atleta menos, né? Na linha, é quatro na linha, o deles é cinco na linha. Tem diferenças na questão física do jogo, né? A regra do in-line, ela é uma regra mais fechada, ela não permite tanto o contato físico quanto a do Ice Hockey, né? Perfeito. E tem algumas... as penalidades, basicamente, são muito parecidas. Porque no gelo, a gente vê, eu gosto muito de acompanhar pela televisão, se bem que passa muito pouco também, né? Mas, quando aparece, eu sempre paro e não tem como não parar diante da televisão para assistir, que a gente vê que no gelo é pancada, né? É mais físico, né? É físico. Inclusive, ele joga com uma proteção, capacete, e ali é no corpo mesmo. O que acontece na NHL? É muito comum você ver jogadores sem dente, né? Desdentado. Então, eles não colocam dente, porque senão ele vai gastar à toa, ele vai ter que quebrado de novo, né? Porque ele prefere gastar o dente do que colocar, de repente, uma grade. Você não vai ver no hockey, no gelo, o pessoal joga um grade. Você vai ver, no máximo, uma viseira. Uma viseira, bem falada. E alguns usam sem, alguns jogam sem, e é muito mais físico que o nosso. O nosso, você tem, se você é maior de idade, você pode assumir um termo lá e assumir o compromisso e não usar também. Você pode optar por não usar. Mas eu, pessoalmente, como já levei alguns no rosto, eu preferi usar e eu uso. Mas o contato no, 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 sobre rodas é bem menor, né? Bem menor, bem menor. Tanto é que você estava me contando fora do ar que vocês não usam aquele equipamento de proteção nos ombros, né? Como existe no ice, é isso? É, o peitoral, em geral, no Brasil, a gente não costuma utilizar. A gente usa, no máximo, uma camiseta com a almofada bem fininha ali e tal, né? Devido à temperatura, em grande parte, porque o clima nosso é geralmente quente e desidrata demais, aquele peso extra para você carregar e tal. Então, é uma cultura nacional de não se usar o peitoral mesmo. Quanto tempo dura a cada tempo de uma partida? É, as regras, ela trata em três tempos de 10, às vezes três tempos de 15 também, mas aí depende da variação do campeonato ou da competição. Se a gente tem uma quantidade de equipe... São quatro jogadores? Quatro jogadores na linha e um no gol, né? Só que tem mais duas linhas de quatro jogadores aguardando para trocar. E a gente troca o tempo todo, vai vir isso. Entra quatro, sai quatro. Entra quatro, sai quatro. Claro que você pode trocar de dois em dois e ser relativo, mas no geral se troca de quatro em quatro pessoas. Bom, no sobre rodas eu não sei, mas é outra coisa que me chama bastante a atenção, quando eu assisto o futebol, o futebol, o rock no gelo, é toda aquela indumentária que o goleiro usa, né? Inclusive a forma com que ele joga é a maior tempo de joelhos, né? Exatamente. E tem todo um aparato que ele utiliza ali. O sobre rodas é a mesma coisa ou não? Isso. A questão do goleiro no rock in line, ela é muito similar ao do ice rock. O sofrimento do goleiro é muito grande. A desidratação, o peso do equipamento, o peso da postura, né? A isometria da postura, muitas vezes o agachamento ia subido, o agachamento ia subido. Aquilo desgasta de uma maneira terrível. Então a gente tem que buscar fazer uma boa ação dentro da quadra para que não permita que o nosso goleiro seja tão exigido e também a gente tenha uma condição mais técnica. Porque se a gente deixar o goleiro ser exigido demais, ele vai falhar por questões físicas, fisiológicas, não tem como. O Inésio, como é que está no Brasil hoje a composição? Existe federação, confederação, times, torneios, campeonatos? Existe toda uma tabela a seguir ou os atletas, jogadores ficam cada um por si? Não, desde quando a gente pratica a modalidade do rock, existem pessoas por trás dessa modalidade, pessoas sérias trabalhando, muitas pessoas com coletivas. É o rock ou é o rock? Os dois estão corretos, né? Mas algumas pessoas falam o rock e outras o rock. Depende do lugar que vivem. Depende do sotaque também, mas os dois estão corretos. Então, voltando lá, a composição, tabelas, enfim. Então, o que acontece, desde quando a gente iniciou, sempre tem pessoas envolvidas buscando organizar competições, organizar as coisas. Então, hoje a gente participa de federação e de confederação a nível nacional. A nível estadual, a gente não tem uma federação, tem uma associação e tem algumas pessoas tentando... Existe um campeonato estadual ou municipal aqui na nossa região ou não? A gente faz o campeonato a nível estadual, mas, na verdade, a gente tem hoje no estado duas equipes ativas. Quais são elas? É a nossa equipe, que é o No Fear Rock. Inclusive, essa é a logomarca oficial e a camisa de jogo, né? Essa aqui é o Javali Furioso. Javali Furioso, o No Fear. Isso. Ok, qual que é o outro time? O Road Jagger, que é um time que concede no Três Marias ali também, que, na verdade, foi um período onde houve um desmemoramento. Ok. Nós e eles éramos o Curitiba Roque Clube. E daí, como é que vocês participam, uma vez que só tem dois times no estado? A gente faz... Vocês têm que ter esse embate para poder se qualificar. Teve um período que a federação fazia assim, você tem que ter, no mínimo, um confronto paranaense. A e B, né? O time adversário. Ou, às vezes, já teve anos, a gente tem que fazer o mesmo time e se dividir em dois para fazer um confronto, oficializar e documentar. Para ter uma sequência documentada. Para poder ir para o nacional. Hoje, o que a gente faz? A gente não necessita de que tenha que fazer um campeonato estadual para poder jogar o federal. Então, no geral, a gente faz o que? Opens. As pessoas que organizam, às vezes, a gente organiza também, campeonatos onde a gente convida regiões, times locais ali, né? Deixa um período de inscrição, forma-se um grupo de times de interesse, forma-se esse Open e a jogada. E aí, a gente vai treinando e jogando durante o ano. Esse esporte está crescendo? Está parado? Qual é a evolução do hockey sobre patins no Brasil? A gente está em constante crescimento. A gente, eu, às vezes, eu fico buscando entender por que não cresce mais do que a gente gostaria que crescesse. E é esse o mecanismo. A gente buscar entender o que está acontecendo ou o que pode acontecer para que a coisa cresça mais. Mas ela está sempre crescente. A gente está sempre trabalhando. Tem várias pessoas comprometidas nisso, não só com o hockey, com a patinação em Curitiba. Existe muita gente boa trabalhando. Bacana. Só que o que acontece? É um esporte que é cultural. É coisa cultural. É difícil você... Não é só vender a ideia do escoelho. Tem que trabalhar na base. Isso, nas escolas. O que a gente tem buscado fazer é isso. Apresentações em escolas, em parques, em público, grupos de patinação, eventos, grupos de associação. Por quê? As pessoas precisam ver a modalidade. As modalidades ou a modalidade do hockey e as outras da patinação. Mas as pessoas precisam ver e entender que é possível que todos participem. Que é para todos. Porque sempre teve aquela mística. Dá uma bola, vai jogar um futebol, é mais tranquilo. E daí já resolveu o problema. E não tem essas vertentes. Hoje a gente percebe que a juventude de hoje, ela quer o novo. Não é que as outras coisas não são legais. São muito legais. Me corrija se eu estiver falando besteira. Mas quem sabe, ou já sabe, ou tem um dom de patinar, já é um... Eu tenho um candidato. Já é um forte candidato. É um forte candidato. Não é isso? Na verdade, todo cidadão é um candidato. A diferença é que quanto mais adaptação motora eu tenho, mais fácil é o acesso. Tem pessoas que já tem aquela habilidade natural. É mais fácil o acesso. Você bota um patinho e já sai ali fazendo aquele slalom todo. É mais fácil. Todos aprendem, mas já... E esse é um dos fatores que levam a pessoa a parar, a desistir. Porque veja bem, algumas pessoas pegam e saem andando. E esse é tranquilo, porque ele já vai se divertir desde o início. Ele vai sentir prazer desde o início. Ele vai falar, nossa, que legal, olha a sensação, ventinho no rosto. Mas o cidadão que não consegue ficar em pé, ele tem um gasto energético muito grande pra ficar em pé. E ele balança de um lado, balança do outro. E alguns trombos. 15 minutos depois, que o tombo... E alguns trombos. Cai um tombinho ou outro. Mas 15 minutos depois, ele tá fadigado muscularmente, ele tá cansado. Enquanto o outro tá se divertindo ainda. E aí esse tende a fugir um pouquinho. Aqui nós temos, então, alguns equipamentos que são utilizados para a prática do hóquei sobre rodas. A começar pelo capacete. Capacete. É isso? Capacete com grade, no meu caso. Com grade, por quê? Porque a... Eu ia chamar de bola, mas não é bola. Não. Esse aqui é o... Puck. Puck. Isso. O puck é a bola. É o disco de jogo. É o disco do jogo. Isso aqui não é muito leve, né? Claro. Deve precisar o quê? 100... 120 gramas. E isso aqui, que velocidade que ele chega a atingir numa tacada? Dependendo do atleta, entre 50 até 100 km por hora. Vai depender do... Então, se ele pega no rosto, eu imagino que ele... Vai fazer um... Causa um estrago. Um estrago. Faz um estrago, não é isso? Então, por isso dá proteção. É interessante que se use a grade, né? É isso? Isso. Aqui a... Caneleira. Caneleira. Caneleira, joelheira, né? Por quê? Porque existe uma disputa embaixo contra o taco, né? E aí, muitas vezes, você usa a canela para fazer a proteção do disco. Então, o atleta adversário vai tentar fazer a tomada, você... Você pode impedir. Protege e esconde o disco à esquerda, ou protege e esconde o disco à direita. Então, isso aqui é um prolongamento do taco. Isso é o prolongamento do taco, exatamente. Você faz uma proteção, né? Você faz uma rotação. Então, ele serve para proteger a perna, mas serve também para você... Isso. Faz a rotação do quadril, protege com a canela e acaba utilizando. Bom, a luva do jogo. Luva. É, porque você vai ficar ali durante quase uma hora segurando ali o taco e ele precisa de uma proteção, né? Tacadas no dedo, né? A gente tem muita tentativa de tomada e a coisa não é tão tranquila quanto se imagina. Porque no futebol a disputa é no pé, é isso? Aham. Já no roller aqui, no hockey, a disputa pela bola se dá no taco. Taco e pernas. E muito pernas. Porque você tem que fazer o quê? Uma abertura do arco das pernas ali, né? Fazer uma boa abertura, uma boa postagem, para que você faça a rotação de um lado e o outro e não caia, né? Bom, aqui o calção, que ele também é acolchoado, né? É isso? É, aqui a gente chama popularmente chamado de fraldão. Fraldão. Fraldão para proteger, claramente, as pernas, nádegas, enfim. Geralmente a gente utiliza, além do fraldão, o protetor genital ali na coquilha. Eu te imagino levar uma bolinha até essa aqui. Hã? É, né? No inverno, o Curitiba, né? É um problema, né? Acabou. Acabou a geração da lei, né? É, já a gente já teve caso. Pode ficar aqui, só vai ser o seguinte. Para a gente entender, isso aqui vai aqui, né? No chão, né? Exatamente. Qual que é a pegada? É assim ou é assim? É assim, né? Isso vai depender do atleta. Ele pode ser destro ou canhoto, né? Ah, ok. Nesse caso a gente está falando de um taco destro, né? Light, que a gente chama. Então cada um, se você é destro ou é canhoto, o taco vai se adaptar, é isso? Então o que acontece? Aqui eu sou destro, mão esquerda atrás, mão direita à frente, medida de um cotovelo, né? Ok. Imagina aqui um cotovelo, fez a pegada ali, né? Aí eu sou destro, abertura de perna, flexão do joelho. E aí tem aquela concha que a gente chama que é a blade, né? Então ali a gente tem variações de curvatura, uma curva mais fechada, outra mais aberta, uma mais para cima, outra mais para cima. Ok. Aí o cara vai fazendo tudo isso aqui, com todo esse equipamento. Patinando. Patinando e... E conduzindo o disco. Não pode empurrar com o pé. Pode fazer... Pode? Pode fazer condução com o pé, porém não pode fazer gol com o pé, né? Olha, que beleza. Então você pode dar um fotozinho aqui? Na verdade você pode puxar ele daqui, bater aqui, jogar para frente. Então você vai aqui, esse aqui é a perna do craque, é isso? Você imagina numa situação de parede, onde você está fazendo a proteção do disco, mas você não tem como tirar o taco e pegar esse disco. Você chuta e o colega vai lá e pega o disco. Ok. Pá, pá, pá. Então o objetivo é você chegar do outro lado e fazer um gol. Jogo coletivo, estratégia. Existe pênalti. Existe pênalti. O que é um pênalti no hockey? O que acontece? A gente tem disputa de pênalti quando, dentro do regulamento específico do campeão, tem um empate, tem uma prorrogação ou não, depende do regulamento daquele campeonato, e aí continuou empatado na prorrogação e aí vai para a disputa de pênalti. Ok. Três pênaltis cada um. Como é que esse pênalti é convertido? É batido para fazer a finalização. Você vai sair do meio campo em direção ao goleiro e vai fazer o que a gente chama... Ah, em movimento. O que a gente chama break away, né? É a mesma coisa do hockey sobre o gelo. Você vai em direção ao goleiro e tem que tentar fazer o gol. Você é o goleiro aí, Siney. Está bom, Siney? Eu vou meter isso aqui, velho. Sigo aí. Nós vamos ter de fala comercial, então nós temos que fazer um gol aí. Pronto, Siney? É assim que bate... Isso. É só a mãozinha ali que ficou um pouquinho... Aqui? É assim, é isso. Isso aqui? Siney, segura aí, hein, cara. Fraquinho. Vamos chamar o intervalo e já voltamos em um minuto, gente. Bom, né, gente? Estamos de volta e eu quero dar um recado para você de casa que se preocupa com a educação e com o futuro dos seus filhos. O Colégio Fênix está com matrículas abertas. Um dos melhores colégios de Curitiba para você ter um futuro promissor para o seu filho e para a sua filha. O Colégio Fênix é uma união de pais e professores, é um sistema cooperado. Esse colégio nasceu em 1995 e tem uma filosofia que é a qualidade de ensino e a ética, né, para que tenhamos aí adultos com um pensamento ideal de qualidade, que é o que precisa no Brasil, né? O colégio oferece uma super infraestrutura muito boa de qualidade, quadra coberta, cancha, poliesportiva, ginásio, biblioteca, laboratório. Vale a pena você conhecer. E fica localizado dentro de um bosque, do bosque ali, Martinho Lutero, no bairro Bacaxiri. Vale a pena você conferir, rolando a 881, ou você acessa o site colégiofênix.com.br e conhece um pouco mais e quem sabe os seus meninos não estudam lá em 2018. Ok, gente? Mais um recado? Vamos lá! Final de semana chegando, quer passar momentos agradáveis em companhia dos seus amigos, familiares, parentes? A dica que eu lhe dou é você conhecer o Silzeus, bar, boteco, gastronomia e futebol. O Silzeus está no mercado desde 1964. São várias gerações de... atrás do balcão, né? Não é à toa que eles conhecem o que fazem. O Silzeus, a partir das 6 horas da tarde, tem aí um happy hour, comida de boteco, comida sofisticada, de qualidade. E aos sábados tem o buffet. Tudo isso regado ao melhor chope da cidade. Tem também lá espaço kids para você levar os filhos enquanto você faz aquele petisco. A criançada brinca à vontade com toda a segurança. E você também pode jogar um bilhar ou assistir o seu esporte preferido no telão. Quer conhecer? Silzeus fica na Via Vêneto 500 em Santa Felicidade. Gente, eu estou conversando aqui hoje com o Enés Marcondes, professor de educação física, atleta do hóquei sobre rodas. O famoso roller, né? Roller. E ele também é professor de patinação. É isso. Patinação. Nós falamos no primeiro bloco sobre esse esporte, que é o hóquei, que está crescendo. Está crescendo. Tomara Deus que cresça mais, né? Vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo. E para ser um bom atleta, além de saber patinar, o que precisa, Enés? Dedicação. Dedicação. Precisa ser disciplinado, ele precisa treinar, ele precisa abrir mão de muitas coisas que, às vezes, o jovem não quer abrir, né? Mas tem que abrir mão, tem que se dedicar, tem que ter horas e horas de treinamento. A partir de que idade já pode ser um atleta, um praticante do hóquei? A gente busca, dentro da escolinha, trabalhar a partir dos cinco anos, certo? É claro que a didática para cada faixa etária vai ser diferenciada. Mais lúdica. Mais lúdica, né? Mas a gente, os nossos meninos do Mirim, eles têm em média de dez aninhos ali, né? Bacana. Porque daí tem a questão do peso do taco e tem toda essa dificuldade. É, você tem uma escola então, né? Temos uma escola. Que é a No Fear? É isso? É, No Fear Hóquei e Patinação. Que fica onde? Fica na Avenida das Torres, na rua João Marquezine, 122, no Prado Velho. Para quem que é direcionada essa escola? Ela é direcionada ao público aberto, para a cidade de Curitiba, né? Para todas as... Todos, qualquer público. A gente tem todas as faixas etárias de atendimento. Não só crianças, né? Não, a gente tem todas as faixas etárias de atendimento e tem todas as situações de atendimento. Desde a iniciação, intermediário, avançado, modalidades... Que a princípio vão lá aprender a patinar. O hóquei é uma sequência que pode ser que alguns gostem e sigam, outros não. Então, a gente tenta, dentro da escolinha, trazer a modalidade e apresentando. Por quê? Ele está fazendo a patinação ali e olha o coleguinha do lado treinando o hóquei, no mesmo horário, às vezes, né? Ok. E aí ele se interessa por estar vendo. Ele fala, o que é aquilo? Vamos ver. E aí eu uso outras atividades lúdicas junto para fazer com que a gente atinja o objetivo, que é o jogo coletivo. Às vezes a gente usa um handebol, às vezes a gente usa um esporte novo que é chamado tapenbol, às vezes a gente usa uma queimada. Tudo isso para formar essa motricidade da patinação, independente da ideia hóquei, né? Ok. Só que sempre pensando que a ideia central é o hóquei. Então você tem lá o hóquei à disposição e você está ensinando as crianças e adultos a patinarem. Quem quiser, está olhando, pode também vir a praticar esse esporte. Quando a pessoa vem direcionada, ela fala, ó, eu quero o hóquei. Aí eu não vou fazer com que ela faça outros exercícios que não são relacionados, porque ela vai desanimar e vai sair. Então eu foco naquilo que ela quer. Então quando eu faço a fichinha de inscrição ali, eu coloco modalidade de interesse. Se for freestyle, eu vou focar naquela pessoa e mais manobra. Eu falo, ó, foca mais naquilo, naquilo. E a gente vai modelando o atleta. Ok. Vamos falar então do freestyle e outras modalidades de slalo e outras de patinação. Patinação. O que existe hoje lá na escola, o que existe hoje no mercado, quem pode patinar, como, aonde. Conta pra gente. Da patinação. A patinação, ela está vivendo um novo boom na cidade de Curitiba, que tem as famílias, as pessoas. Vai mostrando algumas fotos pra nós lá, produção, enquanto a gente conversa. As fotos que nós vamos ver sobre o... Ela tem fotos de hóquei e tem fotos de patinação. Comenta pra gente essa foto aí. Essa foto foi no Dia das Crianças, no Colégio Esperança, foi uma aula extra que a gente fez de Dia das Crianças com bastante atividade. A gente fez atividades com bola, fez atividades com pulando corte, patinando. É aí onde você... Isso aí no Colégio Esperança, lá no Prado Velho. Ok, onde você dá aula, é isso? Isso, isso. Ali eu estou vendo meninos e meninas. Meninos, meninas, senhores e senhoras. Bacana. Esse já no Colégio Castelo Branco, em Pinhais, né? Onde a gente iniciou o projeto, porque na verdade o projeto Esperança, ele é mais recente. Esse projeto foi onde a gente começou, a gente estruturou o trabalho e a gente desenvolve até hoje o projeto lá, tanto social, quanto mirim, quanto adulto. Ok, aí é? Aí é um campeonato que a gente jogou, o último campeonato agora, essa é a equipe de jogo. Foi a onda, senhora? Essa foto é muito bonita, importante, se você ter passado ali, porque essa é a base que a gente fundamentou. Esses meninos são os meninos que mantêm a equipe de jogo viva, é o coração da equipe, né? O quê? Sem esse coração a gente... Essa moção daí, né? Exatamente. Essa aí já é uma foto da Liga Nacional que a gente jogou esse ano, que é a Liga Brasileira. O que foi a onda? Ela teve, durante o ano todo, ela teve uma etapa em Sertãozinho e foi uma etapa em Curitiba, na nossa quadra, onde foi essa foto ali. Pô, que legal. A etapa de Curitiba, a gente foi campeão da etapa de Curitiba e teve outras etapas e outras etapas e a gente acabou não conseguindo concluir isso aí e a gente ficou acima, né? Bacana. Aqui foi premiação de outro campeonato. Bacana. Essa imagem aí também, evento que a gente fez de comemoração, de confraternização de final de ano, onde a gente juntou adultos e mirins e fez uma festa bem bacana lá e se divertiu. Eu tenho um amigo que patina lá com vocês, é o Pavani. O Augusto, né? Conhece o Augusto Pavani? O Augusto, parceiro. Cinegrafista? Exatamente. Gente boa, né? Gente boa, parceiro de... Ah, eu tô praticando lá. Conheci ele, eu conheci ele quando a gente entrou no Esperança ali, né? Daí eu tinha conhecido ele um pouquinho antes e aí coincidiu que eu iniciei o projeto no Esperança e ele tava trabalhando lá. Daí eu falei, nossa, olha que coincidência e tal. E hoje ele é um parceiro, divulga bastante o trabalho. O Inés, pra quem tá nos assistindo e de repente acha bacana, tá vendo esse nosso bate-papo sobre o hóquei e também, principalmente sobre patinação, ter vontade de patinar, de comprar um patins, o que você diria pra esse povo aí? O que eu diria é deixar um convite aberto a toda a sociedade curitibana que continue investindo na patinação, que continue acreditando na patinação, que invista em seus filhos, que coloque em seus filhos na patinação, seja ela agressiva, seja ela no rock, seja ela na patinação artística, no freestyle. Faça com que ele perceba todas as modalidades da patinação e ele escolha, mas que dê essa possibilidade, que nos ajude a fazer a patinação crescer como já tem crescido em Curitiba, pra que a gente atinja cada vez mais pessoas e se perpetue. Tem que experimentar. É isso? É. Descobrir talentos. A gente convida todos pra vir e procurar a gente, a gente tem bastante projeto pra todas as camadas da sociedade e o que a gente precisa é de disposição, se eu quero aprender, logo vai aprender. Maravilha, porque eu vejo aí nos parques, o pessoal compra de repente pros filhos e o pessoal vai lá no parque meio... Não é, eu acho que é melhor o caminho, né? O balanceio, se a gente for parar pra pensar, quando eu comecei a caminhar lá no bebezinho, eu já balanceei também, né? E eu aprendi a caminhar. Então, o balanceio no patin, ele faz parte da progressão. Só que muitas vezes tem que tomar assim um cuidado, por quê? Porque eu corro o risco de sofrer uma lesão e daí... Por isso que eu digo, se você puder aprender, quer aprender com técnica, eu acho que... Na verdade, é o que a gente... A gente sempre indica que você tem algum tipo de assistência, eu trabalho com aulas de patinação e digo, a gente especializa, é diferente, a gente trabalha com especialização, é além do aprendizado. Que tudo tem um jeito certo de aprender. Ele passa pelo aprendizado, mas ele vai além do aprendizado. Então não precisa levar aqueles tombos, né? Não, você tem toda uma progressão pedagógica pra que aprenda de maneira segura. Maravilha. É, pra gente encerrar, nós colocamos aqui vários cones, né? Isso faz parte aqui do slalom? Essa é a modalidade do slalom, né? Que é uma modalidade que a gente tem no Brasil também e a nível mundial. Tem muitos atletas bons no Brasil disputando agora, inclusive vai estar acontecendo um campeonato sul-americano em São Paulo. Que é o quê? Você fazer um percurso fazendo aquela... É, você tem variações dentro da modalidade. Uma que é o classic, né? Que você vai ter três minutos e uma música. Você vai encaixar uma série dentro da música, dentro dos minutos. Ah, perfeito. Tem que acompanhar a batida da música. É algo mais artístico. Bem artístico. Então, ou seja, a patinação, ela tem um desdobramento bastante amplo. Tem, tem. É isso? Tem bastante coisa. A base é você se manter de pé em cima das rodinhas. A base é você iniciar na patinação e ir descobrindo aquilo que você mais gosta. Seja pra parte artística, pro slalom, pro cross. Pra velocidade. Velocidade. Tem isso também, né? Tem, patinação de velocidade. Tem aquilo que é velocidade. Muito legal também. Tem o cara que faz manobras. Agressivo, né? O agressivo. E tem o esporte que é disputa. Que é o do hockey, que é coletivo, né? Maravilha. Então, você conheceu um pouco aí do desdobramento, da patinação. Se você quer aprender um pouco mais, fale com esse moço aqui. Tem site, Facebook. Como é que é, Inés? Temos. A gente tem o site oficial da equipe, que é o www.nofearhockey.com.br. Nofear.com.br. É, Nofear, né? Sem medo. Ok. E eu tenho a minha rede social, onde a gente desenvolve, né? Tem a página da Escolinha também, que eu não me lembro o endereço eletrônico pra te falar agora, mas dentro do site oficial do Nofear Rock, você vai ter todas as direcionamentos, tanto pra como entrar na modalidade, como entrar com a equipe, como entrar pra material, essas coisas assim. Nésio, obrigado, viu, por ter vindo. Obrigado. Deixa eu fazer mais um gol em você lá. Obrigado a você. O sininho aqui lá foi meio fraquinho, né? Agora que eu já prendi aí. O tapete. O tapete que te ajuda. O tapete prende aqui. Mas gostei, viu? Eu vou lá patinar, viu? Vai lá fazer uma visita. Eu vou lá patinar. Final de semana funciona? A gente trabalha lá, tem segundas, quartas à noite e sábados durante a tarde. E vem pinhais no domingo. Vai lá, sininho aí. Assim que bate lá? Isso. Gente, nós vamos embora. Sexta-feira, mas segunda-feira nós estamos de volta, se Deus quiser. Deixa eu encerrar, então, o programa de hoje com uma tacada lá no Sidney lá. Pôs o capacete, Sidney? Slap shot, né? Slap shot, lá. Falou, Sidney. Pronto, lá. Aí, vamos embora. Obrigado pela companhia. Até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, galera.